Olá, tudo bem? É... Rodrigozinho na voz. Hoje eu vou explicar a letra de Tanjiro, porque teve algumas pessoas que me falaram Pô, mas eu acho que faltou referência do anime e blá blá blá, mas... Essa letra, ela realmente tem referência em tudo. E hoje eu vou mostrar pra vocês, hoje eu vou destrinchar isso, né? O instrumental que tá tocando de fundo é o instrumental da música do rap do Tanjiro, mas enfim. Hey Marcelin é a minha tag de produtor, ou seja, todo instrumental que você ouvir que teve produção minha, vai ter Hey Marcelin no começo. Mana, eu vou te salvar é justamente, sabe, pontos de magia? Então, não tem nada a ver. Mana, eu vou te salvar é referência a Nezuko-chan, a Nezuko, a irmã do protagonista Tanjiro, que ela acaba se tornando um demônio. E aqui a gente já entra aqui, ó. Sei que todo demônio merece amar. Justamente por quê? A partir do momento que a Nezuko vira um demônio, o Tanjiro, ele começa a criar uma empatia e um entendimento maior sobre os demônios, sobre os Onis. Ele acredita que um dia sua irmã poderá voltar a ser humana. Por isso, Tanjiro continua confiando, acreditando e amando a Nezuko. Graças a isso, Kamado Tanjiro desenvolveu uma empatia por demônios, como eu já falei, pois ele sabe que cada demônio já foi um dia um humano. E sei que todo demônio que eu for cortar vai ter o perdão e o sol que vai raiar. Justamente, o Sarko vai ter o perdão. Todo demônio que é cortado pelo Tanjiro, no anime é mostrado que recebe um perdão, recebe uma luz, recebe um sol, recebe um pingo de esperança. A espada negra vai libertar, no caso se refere às Nishirin Blades, que são as lâminas especiais dos Demon Slayers. Essa espada é porjada com propriedades solares, com minerais. São as únicas capazes de realmente matar um demônio, decapitar. Quer dizer, ao decapitar o demônio morrer mesmo. Da água para o fogo, hoje vou dançar. Faz referência à habilidade do Tanjiro. E daí no episódio 19 é mostrado o Tanjiro lutando contra o Rui, a lua inferior 5, onde ele muda a propriedade das habilidades de água para habilidades com fogo, graças à Hinokami Kagura, que é a dança do deus do fogo. Se eu vou contar spoilers, eu não vou contar os spoilers mais pesados, mas eu vou fazer algumas referências ali para vocês entenderem que cada linha realmente tem uma referência. Nem que a marca cresça e a vida diminua. Ele é um spoiler meio que você já entende o que se trata, mas no anime a marca cresceu após ele receber danos na testa, né? A história triste, tenho, detenho, chorar ou desiste, treino, treino, representa que Tanjiro quase perdeu toda a sua família quando não estava em casa, para um demônio chamado Muzan. A única sobrevivente desse incidente foi sua irmã, Nezuko, que acabou se transformando em Oni, como havia falado. Ao invés do Tanjiro chorar, desistir ou até mesmo buscar vingança, como Sasuke, Tanjiro optou por treinar para se tornar mais forte, tanto mentalmente quanto fisicamente, para proteger sua irmã. Porque seria uma coisa se toda a família dele tivesse morrido. Talvez ele não ia suportar esse baque. Mas por Nezuko ter sobrevivido, a Nezuko está ali para ele não ser engolido por esses sentimentos ruins e pensamentos ruins, tá ligado? Respira e se concentra, referência à respiração concentrada, que é mostrado no anime. O do Kodaki, o sensei do Tanjiro, ensina a ele. Até meu olfato sente que eu não vou falhar. O Tanjiro e o Ouro Kodaki são conhecidos por terem olfatos muito fortes, muito bons. Olfatos capazes de, eu anotei aqui, de detectar quantos humanos um demônio matou, localizar inimigos e até sentir o cheiro dos sentimentos humanos. Ou seja, ele consegue sentir se uma pessoa está transpirando raiva, se está transpirando medo. E ao mesmo tempo ele sabe se a pessoa é boa ou tem más intenções. Aqui, spoiler, spoiler grande, serei um dos pilares e eu vou honrar. O Tanjiro, na realidade, não busca ser um espadachim de elite e se tornar um dos pilares, ráxelas, né? São os pilares. Mas sim ser um pilar, uma estrutura para proteger sua irmã, seus amigos e todos que estiverem ao seu lado. As chamas que apagaram, as névoas que honraram, os insetos que esmagaram, os demônios que estão mentindo. Daí é spoiler. Mas sim, tudo está escrito no Nudinhos. Eu vou disponibilizar aqui também para vocês, se quiserem ler os spoilers, né? Respira. Aqui mostra o quão a respiração é importante. No Nudinhos eu coloquei o vídeo do Matoso sobre a importância das respirações, porque eu acredito que você dar uma pausa, você se concentrar antes de fazer uma coisa, é muito importante. No caso aqui é até uma brincadeira, porque eu dou essa pausa, eu dou essa concentração para poder cantar o refrão que exige um pouco mais da minha voz. Já no lance do Tanjiro, é uma respiração antes de dar um ataque, antes de pensar em fazer alguma coisa. Enfim. Eu me sinto filho do sol. É um spoiler, mas não é um spoiler tão grande. No caso aqui seria Tanjiro, ele se sente capaz de purificar todos os demônios como se fosse um sol na terra. Ele seria uma personificação do sol. Só que na realidade ele é um herdeiro do primeiro criador das técnicas de respiração. E a primeira técnica de respiração criada foi a respiração do sol, que é a respiração mais útil para matar demônios, já que o ponto fraco dos demônios é o sol. O resto são spoilers maiores, né? Veja o céu azul em mim é um spoiler do Infinity Train, que faz referência ao interior, a alma do Tanjiro, que é apresentada no mangá e vai ser apresentada no filme, como um grande céu azul claro, ou seja, uma alma linda, calma e pura. Levando a família debaixo dos olhos, eu estou querendo acabar com a maldição, justamente ele carrega esse peso da morte dos seus familiares. Quando eu falo debaixo dos olhos, seria lágrimas. Cada lágrima é pensada nos familiares dele, tá ligado? Mas ele entende também que esses familiares, esses entes queridos, ainda estão o vigiando e ainda estão presentes de alguma forma. Por isso que o Tanjiro é o tipo de personagem que transforma suas dores em força para continuar lutando e protegendo quem ama. No fim, não importa como, ele só almeja acabar com a maldição, aqui agora falando, né? Estou querendo acabar com a maldição, que transformou Nezuko em um demônio. Podem mandar as luas superiores e inferior a sua ambição. A elite de 12 demônios principais do Muzan, que é nos apresentado, no anime é apresentado principalmente os seis primeiros, né? Ou os seis inferiores, as luas inferiores. Mas existem as luas superiores também. Eles têm seus números marcados em seus olhos, quanto menor o número, maior a força do Onion. Daí aqui é só uma referência, né? Imortalidade não vale, no vale da sombra sou o sol. É meio que um spoiler, mas, cara, é meio óbvio isso. Tipo, o Muzan, ele é o demônio mais antigo, existente. E ele é considerado imortal. Se ele não for para o sol, tecnicamente ele é um imortal. Por isso que o Tanjiro será o sol, nesse sentido também, para acabar com o Muzan. Eu estou vendo através de ti tudo ficando tão lento, e amei ter a sensação que eu posso vencer e vou vencer. Aqui é spoiler, referente ao mundo transparente. Se você quiser saber mais, vai ter no Genius, e tem vários vídeos sobre o mundo transparente de Kimetsu no Yaiba. Juno Kataseisei Huten é, literalmente, Respiração da Água, Décima Forma, Dragão da Mudança. Uma das habilidades mais fortes do Tanjiro, né? Valeu meu sensei. Um agradecimento ao Orokodaki, que ensinou o Tanjiro tanto a respiração da água, quanto a respiração concentrada, e que treinou o Tanjiro mentalmente e fisicamente. E cuidou da Nezuko por um certo período. Já a parte, e pra fechar, eu vou virar fogo dessa vez, e acabar com o Muzan. Eu escrevi, né, imaginando o Tanjiro usando a Hirokami Kagura, pra acabar com o Muzan. Só que na época que eu escrevi, o mangá ainda não havia terminado. Então ainda não tinha acontecido a batalha final do Muzan, contra os Hashiras, Tanjiro e blá blá blá, e todo mundo que quer matar o Muzan. E o que acontece? Na luta final, o Tanjiro, ele realmente usa as 12 formas, da Hirokami Kagura, ou seja, da Dança do Deus do Fogo. Ele realmente vira fogo dessa vez, pra acabar com o Muzan, entendeu? Só que, eu poderia contar muito mais disso, até mesmo no Genius eu não conto, porque seriam spoilers muito além do que eu quis passar quando eu escrevi a letra. Com o mangá já terminado, no caso, eu acho que eu ia, com certeza a música ia ter uns 3 minutos, e ia escrever muito mais. Então, até sinto muito pela música ser curta. Eu fiz desse jeito pra ficar mais fácil de vocês ouvirem, tipo, ficarem ouvindo no Spotify, no Deezer, em qualquer lugar. Fiquem no aguardo de Zabuza. Zabuza Momoshi, o demônio do gás oculto. Enfim. Só finalizando, né? Muzan, pra quem ainda não conhece, porque é a primeira vez que eu falo Muzan na letra, é o vilão principal da obra de Demon Slayer, e como eu havia dito, é o demônio mais antigo. Daí tem alguns spoilers a mais. Vejo no Genius, aqui nas anotações. Rekira no Ten é um spoiler, mas não é um spoiler... Uou, tipo, caramba, por que você me falou isso? Que é... Rekira no Ten é literalmente céu azul. Céu azul claro. Algo assim. Essa é a tradução. Assim como a Mizuno Kokyu tem 10 formas, a Hirokami Kagura tem 12. Rekira no Ten seria a segunda forma da Dança do Deus do Fogo, então... Não é um spoiler tão grande. Acho que o spoiler maior é a imagem desse golpe que tá ali no Genius. E daí puxa pro refrão de volta e o Vejo o Céu Azul em mim, daí já entra com essa vibe do Rekira no Ten. Por ser uma habilidade que se chama Céu Azul. Então, nada foi por acaso. E é só isso que eu gostaria de dizer. Obrigado a todos. O vídeo foi grande, mas... Acho que vai interessar algumas pessoas aí. É nóis, tamo junto.